Salve a Jurema Sagrada, Saravão Indico, salve a Bajucá. A minha luz é Deus, o meu relógio é o meu pensamento. Seu Zé Felintra, quem lhe ensinou a trabalhar na Jurema, foi Deus nosso Senhor. Seu Zé Felintra, quem lhe ensinou a trabalhar na Jurema, foi Deus nosso Senhor. A minha luz é Deus, o meu relógio é o meu pensamento. Mestra Luziária, quem lhe ensinou a trabalhar na Jurema, foi Deus nosso Senhor. Mestra Luziária, quem lhe ensinou a trabalhar na Jurema, foi Deus nosso Senhor. Salve a Jurema Sagrada, Saravão Indico, salve a Jucá. Parnamirim, Rio Grande do Norte, Jurema com Axé.